Senhoras e senhores, padrinhos, pais, mães, filhas, irmãos, não adiantaram os filhos, se vocês e eu, qualquer outro, ficassem prados por vocês todos, porque vocês não participam da igreja, não precisa ser padrinho, não participar, qualquer um de nós, qualquer um. Nós ficaríamos rápidos, gritamos, mas não somos nós que somos donos da igreja, é isso, o que nós temos que fazer é exagerar, eu preciso exagerar com vocês também, pedir aos filhos santos, Senhor, eu, nesse sinto, nesta casa, me apaixonar pelo meu salvador, porque ele já é apaixonado, ele é armonosamente o meu avô, ele é. É, mas o meu avô, ele é armonosamente o meu avô. Então, vocês devem pedir, porque a partir desse batismo, começam os milagres, os sinais, para dizer a todos, aí está o meu filho, o Redentor, o Salvador. Então, a nossa intercessão, os nossos corações, são todas válidas. E porquê, aí você fala assim, ah, mas eu sou um homem de fé, eu sou, eu até me sinto assim, totalmente, totalmente conduzido, guiado, inspirado pelo Espírito Santo. O que é que você come? Com o que é que você se anda mesmo? Ah, com os meus filhos, com a minha família, ou, tipo, graças a Deus, com os meus amigos, e aqui nós rezamos para comer. Bom, ah, não seja Deus do Cristo, mas ainda lhe falta uma louça. Vocês têm que ser nada com Jesus, sabe? Jesus é do céu. Olha, mas ainda não morri, quem fala? A hora que as suas crianças, a hora que nós fomos batizados, nós fomos mortos em Cristo, e daquele momento em diante, você vai ver que o coro vai inventar a alegria. Por quê? Porque a sua criança estará viva, por causa de Cristo que entregou a sua vida na cruz, nós também. E daí, o que é que nós precisamos? Você que é adulto, precisa do alimento sagrado, que é Jesus nosso Senhor e Salvador. Mas isso, meus irmãos, não é uma lei, não é um decreto, não é uma norma, não é uma diretriz. Isso é um amor, isso é uma dádiva, é uma graça, é uma ação do Espírito Santo em nós. Por isso que os pais de Valente receberão, nos coroinhas e embalos daqui a pouco, receberão a luz para orar as mãos no nosso círculo das negras. Somos homens e mulheres da luz, e para isso somos iluminados do altar pelo Cristo para recebê-lo. E aí, a necessidade de nós participar da missa, dos santos sacrifícios. Se você for destacar, venha para se sair, você tem que parar com ele. E daí nós iremos, Senhor, aonde tu fores, nós também iremos. Nós queremos seguir-nos, renuncemos à dor, até nossa própria vida, porque não somos capazes mais de viver sem nós, para a paz. E aí, nós queremos seguir-nos. Essa moça, o que você quer ir ao sonar, quantos anos você namora essa moça? Quantos anos? Dez anos. Lembra que você cresceu na hora? Dormiu de doida? Dormiu de doida? É outra velha também. Que que cara queimocornava? Diz que o Deus não precisa sonhar com você. É isso o que acontece no coração, o que é que o Deus põe a Jesus. Você vive a vida dele e ele diz